Mano, esse vídeo tá da hora, o vídeo ficou massa o vídeo inteiro, muita zoeira, acelerou no dinamômetro e o que restou da minha RD foi isso. Seja bem-vindo a mais um episódio da Novela de Macho e hoje a Novela de Macho é com o Moto, rapaziada. Mano, eu tô aqui na oficina do Paulinho Super Bites, eu acabei de trazer a moto aqui pra ele dar um rolê na moto, mano. Quer dizer, pra ele ver a moto, né? Eu trouxe aqui pra saber a opinião dele, pra ele ver a moto. E ele acabou de dar um rolê aí, titio. Você gostou da Braba, não? Nossa, mano. Nossa, titio. Massa, hein, véi? Curtiu mesmo? Curti. Só que tá, dois tempos é legal de andar, é divertido, né, véi? Só que tá com a quinha, ó. E outro, nós nascemos, lógico. Nós nascemos no dois tempos, né? Nós começamos. Você nasceu no dois tempos? Achei que você acesa sua mãe. Ué, você nasceu... O Paulinho saiu daqui, rapaziada, ó. Desse... Dessa barriga do escarro. Vou falar mais de você, não. Vou conversar mais de você, não. Ô, tio, quantos cavalos você acha que tá? Ah, véi, no dinamômetro aqui, assim, uns 20. 20? É. Tá otimista, hein? Menino tá otimista. Cleitão, você tá vendo? Fala aí. Tá fraco, hein? Hã? Tá fraco pra caralho. O Cleitão falou que dá um... A Twister dele... A Twister não? Dá um pau nele. Olha que a Twister do Cleitão tomou pau da CG da firma, né? Caralho... Ô, louco, aí cês... Ô, cê acredita, né? Ele ficou três meses mexendo na Twister pra testar na Express, no local da CG da firma. Ó, isso confere, Cleitão? É. Isso aí confere? Não sei se é verdade esse bilhete. Não, mas pior que eu ouvi... Calma aí, calma aí. Ele falou que a RD tá mais fraca que a M&D, fodeu. Deixa eu ouvir, né? Calma aí. Essa aí é aquela história que o Twister tava contando ali fora, que ele saiu pra alinhar, e aí o macho, e não sei o que. Isso, isso aí mesmo. O Cleitão, cê mexeu, mexeu, mexeu no bagulho e tomou pau de titã, Cleitão? Quase, velho. Deselegante! Complicado, mas acontece, né? Calma aí, vou perguntar com um cara que não mente, ó. O Aspira, essa história é verdade ou é mentira? É verdade. Tomou mesmo, então. Ô, pergunta pro Aspira quantos cavalos vai dar. Aspira, quantos cavalos vai dar RD? Não, não sei, eu já vi essa moto passando. Não, não, não. Chuta aí, ó. O original tem 50 e 55, não me engano, não lembro. Fala 300, fala 300. Um pouco mais. Tem uns 50 cavalos original. Ela tá muito fraca, chuta um valor. Ah, vai ser 20. 20 cavalos? 22? Ô, o Miguel vai passar a moto nele aí, o Miguel acordou pro Aspira. Quanto cê acha que vai dar? A CGZ do que ele falou, 55. Ah, tá com a referência boa, então. Cê tá sabendo, legal. 55 para a Titã? Não, tá ali da margem, tá não? E aí? E você? 25. 25 cavalos? É. Mano, eu acho que tá com uns 23 cavalos, rapaziada. Eu acho que tá com menos da metade da potência original. Por quê? Olha só, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu peguei essa moto aqui, eu vou passar ela do jeito que tá, mano. Eu acho que a embreagem tá patinando, tenho quase certeza. O Cleitão andou, falou que acho que não tá. Mas, mano, tá patinando. O Cleitão falou que ela tá ruim, né, Cleitão? E realmente tá mesmo, porque hoje de manhã, quando eu fui funcionar ela aqui pra vir pra cá pro Paulinho, mano, tava saindo fumaça por um escapamento e o outro tava saindo quase fumaça nenhuma e quando saia, saia só uns fogos, tá ligado? Isso aí é clássico de ignição ruim, mano. Tipo, encharcar o cilindro, daqui a pouco dava uma faisquinha e pá, saia tudo pra fora. Então, mano, a moto tá ruim, tá desacertada, tá gorda. Vocês tá ligado que eu gosto de falar que a moto tá com as coisas tão gordas, né, mano? Mas tá gorda mesmo. Os caras tudo comendo, fala, ó, daqui a pouco até os macarrãozinhos do carro do Paulinho tá gordo. Ih, eu não sei. Fui falar que é gordo, não é o Paulinho. É, é isso que os caras comendo. Mano, eu não sei o que vai dar aqui, rapaziada, eu não sei. Só sei que, assim, a galera pediu, falou, mano, Faustino, no vídeo que eu soltei lá quando eu comprei a moto, um monte de gente falou, mano, passa no Dinamont do Paulinho do jeitinho que a moto tá pra gente ter uma referência, tá ligado? Então, hoje a gente vai pegar a moto do jeito que tá, mano. Não sei se vai passar, se não vai, alguma coisa vai dar, mas se patinar a embreagem vai roubar a potência também, mas eu não quero nem saber, mano. A gente vai saber a potência do jeito que ela está aqui, tá ligado? Sem trocar a vela, sem mexer em nada, rapaziada. O Paulinho só vai terminar de passar uma, uma BM ali, que inclusive, titio, na hora que você colocar o mapa ali, eu quero filmar o escape dela, demorou? Porque, mano, o bagulho solta um fogo que vocês não estão nem ligados, né? Aí, rapaziada, a gente passar a braba ali, ó, que essa aqui é braba, ó, tem a cor parecida, vermelho com vermelho. Só quero mostrar pra vocês o tamanho dos pipocos que o Paulinho colocou nesse S1000, véi. Ah, ô, a RD tá fazendo isso também, hein? Tá também? É, mas é por causa da vela que tá ruim. Vai, rapaziada, segura os fogos, ó. Vai, rapaziada, segura os fogos. Vai, rapaziada, segura os fogos. Vai, rapaziada, segura os fogos. o bagulho treme a janela aqui tudo por deus ó fica só bom 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 isso aí é o famoso fotos em bens o galera tá pedindo em uma casa a fazer a riria também não você vai ver que é bom de mim agora acho que ela tá fria e a gente chegou aí vocês vão ver que é pop tem bem rapaz agora vocês vão entender que é pouco de vez que vou ter que estudar essa central de gestão aí pra ver como é que eu faço aqui é foda tem conectar aqui nesse da 60 nessa entrada aqui ó tipo usb philips sb philips onde quer tomar esse bagulho vai fazer uma fumaça carlito fechar a oficina dele que não tem ideia ele não tá entendendo o que ele vai fazer uma fumaça que dentro vai fechar a oficina aqui ó você vai entender o que que é fumaça agora você acha que soltaram a bomba ninja aqui dentro mano o paulinho nunca vai ter visto tanta fumaça na vida dele é para caralho fizeram borrachão com a moto no dinamontro só pode porque a fumaça vai sair tirando esse de lá que vai subir a brava agora mano esse meu caralho negócio aqui que tem que ser uma fraquinha sobre ela desse o fraque é dessa fraquinha aí que agora ela vai subir títio que não? Você viu a força hoje na moto? É sério mesmo? É só eu. Ai! Você viu o estraque dele? Já tomou uma lá no joelho? Não, não, não. É porque senão o pop-in-bank não funciona. Nossa! Deixa aí! Já tomou uma lá no joelho? Deixa pra assim que é melhor. Vai! Não parece que os atrapalhões, mano. Atrapalhões, não. Ó, agora vocês vão ver o que é pop-in-bank, rapaziada. É que o motor tá um pouco quente já. Talvez não faça, entendeu? É verdade o pop-in-bank. É verdade o pop-in-bank. Ei, não. Ei! Parece que era 2018 aqui dentro do Dinamonto. Não parece que era 2018, ó. Não, no Dinamonto parece, mano. Parece que... 2020, mano. Ó, rapaziada. Você chegou agora aqui no vídeo, nessa parte do vídeo. A gente ainda não passou ela no Dinamonto. Eu queria saber de você qual que é o seu palpite. Quantos cavalos vai dar? O seu foi? 20. 25. 25. O meu é 22. Nossa filha falou que 70. Não, não foi isso. É, não foi isso. Meu Deus. Eu quero só ver o baileiro. Quem olha aí? Quem olha aí? Eu vou ver. Quem olha aí? Quem olha aí ou não? Tem. E agora? E agora? Vamos lá dentro de aqui, dá, mano. Vamos lá. Vamos lá dentro de aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.